No caso de sucesso da ofensiva ucraniana no Dombas, vocês acreditam que a Rússia poderia recorrer a armas nucleares táticas? Com a palavra, Pedro Marinho. Bom, no fim a bomba caiu no meu colo, literalmente. Bom, eu vou começar dizendo que eu acho que isso não vai acontecer, quer dizer, a ofensiva ucraniana não vai ter muito resultado. Se tiver, eu acho que não seria o caso do ponto de vista militar mesmo de usar bombas nucleares táticas. E eu acho que a gente está vivendo, é claro, num certo fio da navalha nuclear aí, inclusive com o aparecimento dessas bombas nucleares, das táticas, né? Porque quando houve o desenvolvimento das armas nucleares, existia ali um paradoxo, além daqueles paradoxos mais conhecidos, né? Do jogo de guerra, esse tipo de coisa, mas existia um paradoxo do uso da bomba nuclear, que é, se você usasse a bomba nuclear, por exemplo, se a União Soviética usasse a bomba nuclear, os Estados Unidos responderiam, você ia criar uma situação ali em que os dois Estados deixariam de existir, em que a humanidade fundamentalmente deixaria de existir. Esse é o primeiro paradoxo. O segundo paradoxo diz respeito ao próprio uso da bomba nuclear, acabando com os fins políticos da guerra, quer dizer, é uma arma tão destrutiva que os fins políticos dessa ação se anulariam pelo seu próprio uso. Com as armas ditas, táticas, em tese, daria para você causar uma enorme destruição sem efetivamente cair nesse tipo de paradoxo. O problema é que, assim, o problema, e ainda bem, né, que a gente tem esse problema, é que essas armas nucleares estáticas não foram utilizadas ainda nesse tipo de conflito. E eu diria mais, veja, a Rússia, em Belaros, acabou de chegar lá algumas ogivas nucleares estáticas da Rússia, o Lukashenko anunciou isso essa semana, eu acho, só que, veja, os Estados Unidos têm mais de 100 ogivas nucleares espalhadas ali em bases militares da OTAN na Europa. Então, de certa forma, esse paradoxo se mantém ainda, mesmo com esse dito uso limitado ou essa capacidade de destruição limitada dessas bombas. Então, bom, não acho que a ofensiva ucraniana vai conseguir efetivamente quebrar as linhas de comunicação Crimea-Dombás, acho que se isso acontecer, não se faz necessário o uso de armamento nuclear, e acho que não vão usar esse tipo de armamento nessa ocasião, porque seria, enfim, seria esses paradoxos que a gente colocou aqui ainda se mantêm no horizonte. Com a palavra, com a palavra, Jones Manuel. Veja, não, não acho que isso está colocado, não. Além dos elementos que Pedro colocou, eu acho que tem um elemento também que é parte do caráter político da guerra, que os armas nucleares, sejam mesmo essas armas ditas tácticas, têm um custo político muito grande, né? Há vários episódios, o Domênico Lossurdo cita bastante, por exemplo, naquele livro Fuga da História, Revolução Russa, Revolução Chilesa, Vistas de Hoje, que o governo dos Estados Unidos, membros do alto escalão do Estado imperialista, queriam usar armas na guerra da Coreia, e aí foram debelados, depois que queriam usar armas na fase final da guerra civil na China, que rendeu com a vitória dos comunistas na Revolução, e aí não foi, depois que falaram em usar armas nucleares na guerra do Vietnã, quando estavam levando um pau da desgraça dos comunistas, e também não foi, também falaram em usar armas no caso da guerra de libertação da Argélia, então as armas nucleares, há custos, né? No caso, por exemplo, do Vietnã, entre usar uma arma nuclear e perder a guerra, a escolha política objetiva era perder a guerra. Se os Estados Unidos, naquele contexto político, tivessem usado armamento nuclear, por exemplo, os prejuízos de imagem, de prestígio internacional, de crescimento da oposição interna, de protestos, a política imperialista da guerra seriam gigantescos. Então, acho que isso nem está colocado, sinceramente, nem tem possibilidade nesse contexto atual do conflito. Outra coisa bem diferente é se, por um acaso, se desenrolar uma nova fase da guerra com a entrada direta dos Estados Unidos, porque até agora é uma guerra de procuração, né? Objetivamente. Então, assim, teríamos outra dimensão do conflito e outras possibilidades em jogo se os Estados Unidos entram diretamente na guerra, ou se, por exemplo, a provocação à China, a partir de Taiwan, vive um momento de escalada. Eu nem acho, não acho, e espero que não aconteça, inclusive, porque eu não quero morrer, que nenhuma dessas duas coisas vai acontecer esse ano, né? Eu, sinceramente, acho que esse negócio vai ficar congelado. Daqui a uns três anos, a gente vai estar aqui, num Operamundo de novo, debatendo três anos da guerra da Ucrânia, como estão as coisas, daqui a quatro anos, e por aí vai. Mas vamos ver, né? Rita Coitinho, com a palavra. Mas antes de eu contar uma anedota. Diziam, nas conversações que precedem a ruptura entre a China e a União Soviética nos anos 60, que o Khrushchev, conversando com o Shunlai, ele disse que a política agressiva chinesa colocava... Se a União Soviética aceitasse, levaria o mundo a uma guerra nuclear. E o Shunlai teria representado... E o Khrushchev disse exatamente o que você disse. Se houver guerra nuclear, morre toda a humanidade. E o Shunlai teria respondido ao Khrushchev, não vai morrer toda a humanidade. Vai morrer dois terços da humanidade. Mas o terço que sobrar será chinês. Isso era contado pelos soviéticos. Como eles estavam brigando com o chinês, vai saber se isso era verdade. Rita Coitinho, com a palavra. Bom, eu não sou especialista em armamentos, né? E nem em manobras militares. Então, eu não posso vaticinar que a Rússia vai perder ou deixar de perder o Dombás. Mas como hoje eu fiquei sabendo que o nosso tema era Ucrânia novamente, eu fui dar uma estudada. Leia alguns especialistas em manobras militares, um pouco sobre armamentos que eles estão usando, enfim. E a minha conclusão é que, em primeiro lugar, acho muito pouco provável que a Rússia perca controle da região do Dombás. Muito pouco provável. Mas é aquilo, a gente nunca sabe quanto tempo isso vai se prolongar e que tipo de tática o inimigo vai vir a usar. Se a OTAN vai deixar de ficar só na turma do apoio e vai, eventualmente, fazer uso de mais tipos de armamentos. Se vão usar algum tipo de outra fronteira para atacar a Rússia pelo ar, por exemplo, que por enquanto não está sendo possível, né? Porque a Ucrânia não domina o espaço aéreo, enfim. A gente não tem como vaticinar, não vai perder o Dombás. Mas, da maneira como as coisas estão, me parece que não perderá o Dombás, pelo menos não tão cedo. E quanto ao uso, numa hipótese de perder a região de armas táticas nucleares, me parece o seguinte. Acho que esse papo do uso das armas nucleares está muito mais na esfera da propaganda do que na esfera da realidade. Por quê? Essas tais armas ditas táticas nucleares são armas que foram projetadas para pequenos alvos. Vamos dizer, um batalhão, um barco, um submarino, enfim. E ninguém sabe quais são os efeitos do uso dessas armas, especialmente na questão da radiação. Elas não têm o impacto de uma bomba nuclear, mas sabe-se que há contaminação por radiação. Paralelamente, já existe, e a Rússia tem armamentos com a mesma capacidade destrutiva que não usam tecnologia nuclear, que são as armas chamadas termobásticas, que usam calor, e as armas de pulso eletromagnético, que são armas de alto poder destrutivo, equiparável, ou em algumas ocasiões até um pouco maior do que essas tais armas nucleares táticas, e elas têm um ganho que a arma nuclear tática não tem. Elas também geram uma onda maior de alcance destrutivo em relação a equipamentos elétricos, eletromagnéticos e de comunicação. E a Rússia dispõe desse tipo de arma. Fiz essa pesquisa hoje nos Estados Unidos, e a Rússia dispõe desse tipo de armamento. Então, me parece que essa coisa do uso da arma nuclear tática está muito mais na esfera da propaganda. Porque se os russos quiserem aumentar o grau do armamento, eles dispõem de armamentos de maior alcance do que esses, que estão sendo alardeados pela imprensa ocidental. Eu vou aproveitar agora para reforçar o marketing, Jones, do nosso livro. Então, eu vou pedir aqui para a produção subir o card do lançamento de São Paulo, que vai ser agora sexta-feira... Ué, cadê o card? Isso. São Paulo é dia 16, sexta-feira, às 19h. É um debate que vão estar alguns dos autores. Vou estar eu mesmo, vai estar a Maria Carlotto, que é a coorganizadora do livro, a Camila Rocha, o Lucas Monteiro, a Paula Nunes e a Raquel Rounik, na livraria Tapera Taperara, Avenida São Luís, 187, segundo andar, ali na República, do lado da Biblioteca, Mário de Andrade. O livro que está sendo lançado pela Boitempo, ele traz artigos... São dez... Primeiro, ele traz um prólogo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que é um prólogo muito interessante, eu diria até histórico, porque ela defende uma posição que é muito diferente do que alguns setores de esquerda, e particularmente do PT, defendem. A ex-presidenta defende 2013 como um espaço de disputa entre dois projetos, e ela explica os movimentos que ela tentou dar para disputar, e como ela foi derrotada, por exemplo, no tema do plebiscito sobre a Constituinte. Então, é um prólogo muito interessante, e tem artigos, além do prólogo da presidente Dilma Rousseff, nós temos dez artigos dos mais diferentes pontos de vista sobre 2013, desde aqueles que consideram que 2013 foi um momento insurrecional, único na história brasileira, que é um pouco o ponto de vista, digamos, do Vladimir Safatle, de certa medida, da Raquel Ronique, do Lucas Monteiro, até aqueles que acham que foi um movimento de Guerra Híbrida e Revolução do Colorida, como defende o Matheus Mendes, e aí você tem várias gradações e pontos de vista. O Jones é um dos autores, também do livro, desses dez... Eu estou no centro, eu estou no centro dessas posições aí. Dessa vez, você está no centro junto comigo, com a Maria Carlotto, na posição centrista. Isso muito bem. Então, o lançamento de São Paulo, dia 16, sexta-feira, às 19 horas, vai ter esse debate com esses autores, com parte dos autores. No Rio de Janeiro, o lançamento vai ser dia 19 de junho, segunda-feira, às 17 horas, será um debate comigo, com a minha presença, e é do Matheus Mendes, na livraria Leonardo da Vinci, que fica na Avenida Rio Branco, 1, 8, 5. E no Recife, dia 22 de junho, quinta-feira, às 18 horas, na livraria Jaqueira. É um debate do Jones Manoel com o Eribaldo Maio. O Eribaldo não é autor do livro, mas é um historiador. Eu tive a oportunidade de debater com ele recentemente, fiquei muito bem impressionado. Ele é um jovem historiador, muito qualificado, que vai lá debater com o Jones Manoel. Se puder, eu vou aparecer no debate, mas estou com dificuldades de agenda, infelizmente. Vai na livraria Jaqueira, em Pernambuco, dia 22 de junho, quinta-feira, às 18 horas. Então, convido todos que estão em São Paulo, no Rio, ou em Recife, para comparecer a esses lançamentos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas, no canal de Opera Mundi no YouTube. Eu conversei hoje com Rita Coitinho, Pedro Marim e Jones Manoel. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. E aí o a o a a